Pessoal, antes de começar esse vídeo, passem no canal do Pablo Henrique, ele tinha baixado a meta de 1k aí e recuperando ele vai postar vídeo de música aí pra vocês. O link vai estar na descrição. Fala galera, beleza? Fedelike, BR Inara trazendo mais um vídeo pra vocês da série Seu Canal na Tela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal, desta vez apresentando pra vocês o canal da Livinha BR. Ela está com 175 nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Já sou inscrito dela com o sino ativado, como vocês podem ver. Ela tem aí a lista de canais em aberta, como vocês podem ver. Inclusive ela é amiga do Estevam, que eu achei ele aqui na lista. Olhando aqui antes de gravar esse vídeo. Do Alan também que eu conheço aí. Então dá pra ver que ela é fiel, né pessoal? Então basicamente ela posta vídeo aí da série Vida de Animal. Acabou, né? Aparentemente acabou essa série aí. Que ela postou aproximadamente um dia atrás o último capítulo. Mas é basicamente isso o conteúdo dela, então se vocês puderem passe no último vídeo dela, pessoal. Deixem o like lá se gostarem. E comentem com a hashtag VimPeloFeed se gostarem do conteúdo dela. Não esqueça de ativar o sino pra não perder nenhum vídeo. E esse é muito importante. E vocês comentando com a hashtag VimPeloFeed, assim eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ela, pessoal. Então o link do canal dela vai estar na descrição. Arrumar os 200 aí pra ela. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like aí pra estar fortalecendo. Se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito. E ativa o sino pra receber as notificações. Então até o próximo vídeo.